Eu tô achando que alguém deve ter colocado aqui, não sei. Ah, parça. Parça! Que que foi isso? Não, não, não. Ah, parça! Venetinhos, eu tô aqui no quarto do Thiago. Pra quem não lembra, o Thiago é esse cara feio aqui que faz tempo que ele não aparece nos vídeos. Então muita gente não sabe e muitos venetinhos não conhecem. Essa aqui é a Elidinha. Parça, o Thiago me chamou aqui desesperado, porque o Thiago é meio drosto, ele sabe que o Venet é o bravo. Ele me chamou aqui pra ajudar ele. Por que ele tá com medo? Porque ele disse que essa pelúcia desse pato aqui tava dentro da caixa de mudança. Pra quem não sabe, eles mudaram pra essa casa aqui faz o quê? Duas semanas? E ninguém tinha tirado de dentro da caixa de mudança. E do nada, a pelúcia apareceu aqui em cima e ela tá extremamente suja. Ninguém sabe, não tem explicação por que que a pelúcia tá suja, parça. Eu já vou ficar aqui, qualquer coisa eu vou correr, porque eu não rogo. É, só pode porque... Ixi, agora é pelúcia. Mas eu sei que o Thiago ia seguir zoando a gente, né? Não, mano, o pior, não é a primeira vez que esse brócolis aí se mexe sozinho, não. Não é a primeira vez que esse trem anda. Então por que você não jogou fora ainda? Porque você lembra, né, parça, que em 2019 eu gravei falando isso. Eu falei, gente, essa pelúcia tá fofinha. Eu lembro, mas eu não lembro se era o sapo, não era o sapo? Não, era essa, era aqui. Não era o Rafael? Era o mesmo. O urso, tu lembra o Rafael? Rafael? É. O finado, Rafael. Rafael, o Rafael era o urso, vê, netinho. Só que o sushi, o cachorro do Thiago, comeu o Rafael, matou ele. Então se tinha assombração ali dentro, não tem mais. Agora só se restou o pato. Pode ser que o pato tenha vindo pra se vingar. Agora se restou o pato e o Hugo. O Hugo sumiu. Quem que é o Hugo? A minha tartaruga. Você tem uma tartaruga chamada Hugo? Sim, ela sumiu. Reza a lenda. Os dois estavam juntos. E esse pato, o espírito dele, foi parar em algum lugar que eu não sei a hora. Não, mano, ó, tá, é sério. O pato tava guardado na caixa, ainda não tinha dado tempo de eu pegar ele e guardar. Só que o apressadinho ali, ó, não aguentou esperar. O Hugo se perdeu na mudança e o pato deve tá achando que foi culpa sua. E ele tá vindo atrás de vingança, pelo Hugo e pelo Rafael. Nunca mais ouvi o Hugo, nem o Rafael. O Rafael morreu, né? O sushi despedaçou ele. O Rafael e o macaco. Qual que era o macaco? Eu não lembro do macaco. O macacinho verde. Nossa, eu lembro. Ele e o filhinho dele. Aquele macacinho era sinistro, do nada. Ele ficava com o olho vermelho. É, o macacinho verde fazia... Agora só sobrou esse trem. Ô, Bárcio, mas se for, o Juera já fala. Que eu nem perco o meu tempo aqui gravando com o Juera, não. Não, eu tô achando, ó. Não sei, eu não tô achando nada. Só sei que eu moro aqui. Nada, esse pato aparece do nada, tudo sujo, despedindo. Ah, é coisa do chão. Eu tô achando que alguém deve ter colocado aqui, não sei. Ah, parça. Não vi. Parça! O que que foi isso? Não, não, não. Ah, parça. Ele sumiu daqui. Entrou lá, gente. Ah, cadê a câmera? Volta aqui. Não vai ter artrolagem. Parça, agora não é mais teoria. Isso aqui deixou de ser um vídeo normal. Isso aqui virou uma palhaçada, parça. Olha isso. O Thiago virou estado. Ele paralisou. Ele tá travado de medo, parça. A gente tem que botar fogo nisso. Ah, mano, não. Ó, parça, sai daí. Eu ainda tenho apego por ele. Mano, então come você com ele junto. O Thiago tem apego por uma apegulsa do capiroto. Você viu o que ele fez? A pelúcia simplesmente sumiu. O capiroto, ele não tem culpa. Ele não tem culpa, chama o padre. Ah, parça. O Thiago só pode estar sacanagem com a nossa cara. Eu ainda tô achando que é trollagem. Tem um coivo. Eu ainda tô achando que é trollagem alguém aí. Tem coivo. Tem uma linha e alguém puxou uma pirâmide. Não, não, então... Aqui, o peixe, o coivo. Você tem medo de assombração? Só para o barato. Só para o barato. Então, pega aquela pelúcia ali e vê se tem uma linha amarrada. Porque ela mexeu sozinho, parça. Nossa, eu vou... Apenalde. Vai devagar, cuidado. Para não pular na sua cara. Baixa do casaco. Tem barato. Pera aí, pera aí. Pera aí. Tem barato? Toma cuidado com esse trem. Toma cuidado. Ah, vou puxar, tá? Não me assusta. Vixe, tio. Me assusta. Para, rapaz. Vixe, tem uma linha partando essa bosta aí. Ah, tem uma linhazinha aqui. Não, tipo uma linha que alguém pode ter puxado de longe. Ah, de longe não. Só tem... Passa a mão em volta, então. Só tem a linha na costura. Passa a mão em volta. Onde está? Ai, sua merda. Que susto. Vixe, tem uma linha puxada amarrada aqui. Tá tudo de boa. Então, isso não é normal. Porque aí você estava na estante e do nada a gente virou, estava atrás da gente no corredor. Ué, então andou. Você não tem linha. Ah, parça, vocês estão se trollando ou vocês estão me trollando ou vocês estão trollando. A mãe está trollando, não sei. Eu não bato de me envolver com gente que mente. Não, sabe? É muito mentira. Mentira? Você vai ver a hora que brotar na sua cara que estiver dormindo. Tudo história pra boa, dormindo. Vamos botar fogo nessa pelúcia? Eu quero fazer pipi. Eu quero fazer pipi. Parça, eu estou falando sério. Estou falando sério, parça. A gente não está em filme. É impossível isso acontecer. Não, é trollagem. Sabe o que é impossível? Não. Ah, sabe o que é impossível? Essa história terminar bem depois do que está acontecendo aí. Você está vendo tudo o que está acontecendo. Você está vendo todo esse bicho? Alguém acredita em você ainda? Eu nunca minto. Ainda mais quando você não é tio. Está segurando, ele vai virar mais fluido. Eu não tenho medo de nada. Sabe por quê? Porque o velhete... A gente tem que bolar um plano pra gente flagrar essa pelúcia. Parça, me deixa fora disso. Pô, já vamos botar fogo direto nela? Me deixa fora disso. Vamos botar fogo direto? Me deixa fora disso. Nela. Nela. É uma pata. Uma pata? Hein? Vamos botar fogo? Eu tenho permissão pra colocar fogo? É? Na sua língua tem? Posso botar fogo nessa pelúcia? Ah, Elidinha. Que susto, parça. Posso? Vamos botar fogo então, Elidinha. Então, é isso. Venetinhos, é o seguinte. Deixe o like e comentem aí se vocês querem que o venete bota fogo nessa pelúcia. Se vocês quiserem que o venete bota fogo nessa pelúcia pra acabar com essa pelúcia mal de suada, comentem muito aí que o venete vai atender o pedido de vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. E falou. Falou que ligou pra fogo. Bugou aí atrás. Sabe o que que bugou? Seu filho quando nasceu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí